Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Brincando com o tempo, correndo com o vento Deixando falar, procurando encontrar Algo de real valor Que pague todo sofrimento Que pague toda essa dor Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Vê poesia no seu dia a dia Com todo esse horror Onde manifesta o quê? Todo seu mal calor Entre o sol e a lua Atrás de a rua O mundo é seu cobertor Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Dois pra flor Não sobra Sem cuidar Vida pra viver Sem ressuscitar Vida pra viver Vida pra viver Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Eu vou Desculpa Em Tchau, tchau Oh, 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 oh Oh, 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 oh